E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. E olha só, a tristeza agora vem de Yuji Tamashiro, que comunica em live que familiar morreu por coronavírus. Pois é, uma triste notícia acaba de nos chegar aqui, onde Yuji Tamashiro pegou seus fãs surpresa na madrugada dessa sexta-feira ao comunicar durante uma live que acabara de perder um ente querido em um vídeo publicado no Facebook. Yuji inicia uma conversa com um pastor, Felipe Parente, e revela que sua avó, que estava internada lutando contra o coronavírus, acabou falecendo, gente. Pegou de surpresa o pastor, que pergunta se ele quer orar e encerrar a live. Yuji responde que não, que precisa continuar. Muito emocionado e visivelmente abalado com a perda, o apresentador conversa sobre com Deus, que tem algo agido na sua vida e o fortalecido. Segundo Yuji, após fazer uma live às 5 horas e ter confirmado a nova transmissão com o pastor, para mais tarde, a sua mãe ligou e falou que sua avó havia falecido. Yuji lamentou a notícia nas redes sociais com um vídeo da live e a seguinte legenda foi colocada. Eu amo Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só, galerinha, uma notícia que acabou de chegar para a gente aqui em primeira mão, quentinha. Eu espero que vocês aí recebam ela e ponham aí embaixo nos comentários a sua mensagem de força a esse grande artista que agora vem sofrendo muito com essa revelação e essa situação tão drástica que o Brasil está vivendo. Comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando. Olha só, na descrição do vídeo aqui também temos canais parceiros. Se inscrevam neles, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal, mas espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então combinado, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!